Pois boosted characters. Este é o meu Marauder. Nível 70. Mas eu queria fazer outro. Agora a minha dúvida é, se eu criar um novo, porque é que eu não consigo escolher outra raça? Por exemplo, se eu fizer um assassin, que é double bladed. Ah, isto é defense. Não, quero full blade assassin. Por que é que eu não consigo fazer estas raças? É porque não tenho a membership. É porque não tenho a membership, é por isso que não consigo fazer estas raças. Por acaso queria fazer um Twi'lek ou assim. Ou então faço outro Zabrak. Não, quero mais curtinho. Isto é o Mol. Isto é as tatuagens do Mol, não é? Mano, este jogo tem uma música incrível. Ou este é que é do Mol? Estou muito confuso. Assim parece o Mol, bro. Eu curto deste. Mas depois acho que fica um bocado esquisito, não fica? Ok. Ah, posso fazê-lo laranja em vez de vermelho. Mas vermelho tem metodo de respeito. Ah sim, metodo de respeito este gajo. Name. Chi. Será que só Chi dá? Não, não dá. Darth. Chi. Não dá, foda-se. Darth Chi. Oh Lord Chi. Também não dá. O que é que é inválido? Deve estar junto. Chi com dois Is. Foda-se. Mas isto assim fica tudo junto. O que é que é inválido este nome? Não dá para pôr nomes juntos? Chau Dancer. Já não sei, mano. Por que é que isto é inválido? Foda-se. Vou ter que pôr Chi com três Is. Ai, foda-se. Que chatos, bro. Mano, com caralho. O espaço deve ser inválido. Ai, é que chatice. Que nome é que eu vou dar ao gajo agora, mano? Não sei que nome é que é dar a este gajo. É pá, Pitch. Eu já te mostro. Não sei que nome é que lhe dar, mano. Chiizão. Eu já tenho um chamado Chiizão. Pois já. Não dá. Porque não dá para ter espaços, malta. Oh man, sei lá. Da Chi já é o outro. Ai, mas não estou mesmo a saber. Darth Chi, tudo junto. Mas depois o problema é que eu acho que este fica... Este não fica em Caps Lock, sabe? Também é inválido. Foda-se. É perder a Darth. Hã? Ah, ok. Então, afinal, dá para pôr num space. Também não... Foda-se, mano. Caralho, desma foda, pá. Semideus. Semideus Chi. Too many spaces. Semideus. Deu. Eu não acredito. Semideus. Semideus deu. Olhem. Bora. Não acredito. Foda-se. Estava a ver. Jesus Christ. Está a moeda alta esta merda, mano. Credo. Não, eu vou dar boost. Eu entro a dar boost. Podemos começar de novo só para experimentar. Isto está muito alto, mano. Vamos começar de novo só para experimentar. Depois, tipo, eu... Eu vou dar boost para 80. Eu vou dar boost para 80. O jogo é free. Supostamente. É pay to win. Não, pá. Ele não tem um sistema de mensalidade que faz com que tu, se tiveres a mensalidade, tipo, tens muito mais XP gain e não sei o quê. É o clássico sistema de sub. Tipo, ou seja, o jogo... Tu não precisas ter sub para jogar o jogo, mas tipo, se tiveres o jogo é muito mais fácil. Mas o jogo é muito fixe em termos de lore. Agora, esta merda tem cutscenes bem antigas, como é lógico. Não sai, cat. Já vemos isso, por acaso. Eu paguei uma vez a mensalidade, mas já foi a bem da tempo. Estas cutscenes estão com gráficos de 2013. Por acaso, eu acho que eles iam fazer um começo ao jogo um bocado mais apelativo. Estas texturas, velha-me Nossa Senhora. Aí é bem. Mas olha que não é assim tão mau. Podia ser muito pior. Ouve-se a Trammel. Há décadas, eu administrou os testes que provam quem é e não é livre para participar do S.I.F. Ouve-se a Trammel. Há chance de furar a unidade. As pessoas que o enfrentam, elas ouvem, eles já vivem e se tornam S.I.F. Ou morrem. Eu acho que vou usar a primeira opção. Eu não trouxeram-vos aqui para levitas. Sim, você está aqui e após o schedule por mim. Estou esperando-vos. O que é isso? Você enfrenta os seus atos, você me serviu e eu te faço o maior acolyte aqui. Você é melhor que possa te dar a isso, Tremel. Deixe seu dúvida no porta. Não há espaço para isso aqui. E não há tempo para gastar. Os atos dos atos são muito difíceis, mas eles são o maior o maior ato que você enfrenta. Tem um acolyte aqui chamado Venryn. Ele é seu inimigo, e ele vai tentar te matar. Nós precisamos nos preparar. Deixe ele tentar. Eu vou destruir ele. Com minha guia, algum dia você vai destruir todos os inimigos. Essa espécie de prática que você chegou com, não é suficiente. A espécie de acolytes. Você precisa de uma arma domínica. A espécie de acolyte. Na tomba de Ajunta Paul, tem uma velha armadura. Uma espécie de acolyte forte. A espécie de acolyte. A espécie de acolyte. A espécie de acolyte. A espécie de acolyte. Se eles não querem o instinto de me evitá-lo, eu lhe ensino as suas cabeças. A espécie de acolyte. A espécie de acolyte. Eu sugiro que você passe algum tempo na tomba, a sangue. E então virem para mim na minha casa, na academia. A espécie de acolyte. Ok. Vamos fazer o tutorial. Sabem qual é que é o problema do Swathor? É esta merda desta. Desta UI, bro. Esta UI é terrível. Mas, pá, terrível máximo. É, pá, péssima. Tipo, devia haver alguma forma de um gacho conseguir mudar esta UI. Tipo, wow. Eu, por acaso, não sei como é que funcionam os ataques desta classe. Fazer um remake do Force Unleashed. Eu acho que eles vão fazer um remake do Kotor. Do primeiro. Ora, já estou a nível 2. Wow. Pera, é aqui. Não é aqui, pá, não. Ou é. Ah, é, é. Quer dizer, eu não estou a perceber muito bem. Ai, é mesmo assim, está aqui o é da gente, bro. Ai, é mesmo assim, está aqui o é da gente, bro. Vamos ver o combate disto. É um bocado. É um bocado arcaico. Este jogo é de que? 2013, não é? Para um jogo de 2013. Não sei muito bem porque é que eles não fizeram um... Uma ser um bocado melhor. Ok, eu não percebo se estes são NPCs, se estes são players. Não são players. Porra, mas eles são boeda players, bro. Credo. 2011. Ah, 2011. Ok, ok. Foi na fase transitória. Foi na transição dos velhos MMOs para os 9. Saiu o ano antes do GW. Ali. Mano, isto é uma Sith Warrior Blade. Credo. Jesus Christ. Pronto. Ele devia dar deflect. Ele devia dar deflect. Deixem-me ver. Para um gajo fazer o boost. É isto. Mas isto é caríssimo, pá. Caríssimo. Quer dizer, não é assim tão caro. É para aí... 20 pausas ou o que é que é. O boost para nível 80. Bem, tenho de tratar isto. Ai, eu mando umas coisas aqui. É que o jogo até tem tipo... O jogo até tem umas mecânicas interessantes. Estão a ver, tipo... Não é preciso um gajo ver isto diretamente de cima. Pode-se ver, tipo... Action Vision. Ou seja, detrás. É um bocado tab targeting. Isso irrita-me um bocadinho. Por exemplo, acho que o WoW já fez um... Já melhorou este aspecto. Já não é tão tab targeting. Mano, eu acho genuinamente que eles precisavam de fazer um segundo jogo destes. Tipo, pegar nisto, trabalhar num segundo jogo. E fazerem um jogo à altura deste com um Unreal Engine 5. Olha este gajo. Já está aqui com... Ai, é bem. Foda-se. Por que é que estes gajos já estão aqui com armas todas XPTO? E eu ando aqui com esta merda atrás. Nenhum lightsaber tenho. Um acolite é tipo um paduan de um Sith. Estão a ver. Vou só ignorar os mobs todos. Mas este jogo, por exemplo, tem uma história muito fixe mesmo. Tem mecânicas mesmo muito interessantes. Isto é um Sith Temple exato. É um Sith Temple isto. Sith Academy. Coriven. Ah, bué. Janta aqui, mano. Isto é capaz de ter uma história muito interessante até. Ter jogado isto em 2011 é capaz de ter sido uma experiência muito bacana. O Império do Sith. Ainda há bué players a jogar isto, meu. Estou a passar por bué da gente. Nestes early stages do jogo. Ah, eu vou dar o boost, bro. Eu já tenho uma prestagem a 70. Eu não cheguei a jogar esta parte toda. É para ali, não é para aqui. Isto é racial. Deve ser. Zabrak. Ability. Olá. Acolyte. Espere um momento. Deixe-me dar uma olhada para você. Hum. Então, você é o Overseer Tremel. Impressivo, para ser certeza. Afonso que o velho esperava muito tempo para fazer o seu movimento, mas... Eu sou Vemrin. E, além de você, eu lutei e morri por tudo que eu tenho. Eu pedi respeito. Você não quer me fazer angry, Vemrin. Deixe-me dar uma olhada para você. Se o Overseer Tremel fez o seu movimento anos atrás, quando eu chegaria primeiro, você pode ter uma chance. Mas agora é muito pouco, muito tarde. Isso é ridículo, Vemrin. Vamos a matar ele e escondar o corpo. Uol. Não estamos em Balmora mais, Dolgues. Existem regras e tradições. Deixe-me deixar os cortes para guardar o Tremel e sua última esperança patética aqui. Eu vou pegar o que é o seu, e depois vou te matar. Você não tem ideia do inimigo que você está fazendo. Vem, Dolgues. Estarei lá, Vemrin. Tem mais voice acting que muitos jogos de hoje. Ah, sim, sim. Os cutscenes são incríveis. Os cutscenes são incríveis. Está bem, filho. Ia-me matar logo ao fim do corredor. Com este gajo aqui a ver. Você voltou. Você parece estar em um pedaço. Diga-me, como você gosta da sua nova blade? Veja uma olhada. Eu já lhe pedi. O que você está fazendo, pai? Eu só tenho a minha blade, e eu estou aqui há 6 meses. Eu tenho as minhas razões, Escalar. Eu sou especial. Ah, eu sei. Mas eu não tenho essa vontade de lácios. Eu não me apeteço muito fazer isso. Como é que é, Escalar? Estás bem? Já tivemos aqui a falar sobre Red Dead RP. Que nem uns cavalos. Eu vou ficar quieta sobre a sua nova carga, pai. Mas eu não estaria lá se o que você está planejando se derrubar no teu rosto. Não se preocupe. Ela só viu que eu estou mantendo segredos. Ela se grana, mas ela é lojosa. Agora, eu tenho a sua voz na sua cambra do lado. Antes de chegar. Ele fez o seu movimento tão rápido? Não era nada que eu não podia lidar. Se ele não atacou, ele não deve compreender o ato que você representa. Bom, bom, bom. Mas ainda... Eu esperava que teremos mais tempo. Vemrin não é o tipo de rosto para o tempo, antes de tentar tomar um boite. Então, por favor, deixe-me parar ele. Mas, por favor, deixe-me parar ele. O que eu estou a fazer também? Estou a jogar isto pela história também. O que eu estou a fazer também? Estou a jogar isto pela história também. Estou a jogar isto pela história também. Então, deixe-me parar a sua passione. Então, deixe-me parar as suas passões guiarem as suas decisões. Eu vou a lidar. E você consegue jogar isto pela história, então. Você pode me ligar depois de passar a sua decisão sobre os prisioneiros. Pronto, vamos ver. É isso. Pronto, tenho aqui esse pico de jailer que nasce. Pronto, isto depois é mais de... Olha, já estou a nível 5. Ainda agora comecei. Isto até se faz o leveling rápido, não? Mas, por exemplo, era um outro personagem. Querem ver onde é que ele está. Como é que eu faço logout? A UI até certa extensão é parecida com a do GW. Por exemplo, neste meu gajo. No de Chi. Ele já está a 70, estão a ver? Então o gajo tem outras histórias já. Ele foi na altura dele o boost. Pronto. Olha aí a quantidade de jogadores que aqui está, mano. Isto é na Imperial Fleet. Há boa gente aqui, bro. Isto é uma estupidez. Está boa da malta a jogar isto. Mas eu este personagem acho que me vou livrar dele. Enfim, tipo, não lhe acho grande piada. Não gosto muito de jogar com esta classe. Mas pronto. Anyway. Vou dar uma voltinha. Para vocês verem onde eu tenho andado entretido. Deixem lá ver. Ora. No Dragon Flight. O que é que eu tenho andado a fazer? Tenho andado a fazer agora a campanha deste novo patch. Isto está em manutenção. Ai não, já não está. Como é que é a reverse? Já me está a dar items com mais item level do que eu tinha. Não estava à espera de apanhar só a fazer a campanha. Ora. New Season. Isto tem a ser uma raid nova. Mythic Plus. A UI está toda bugada, como está sempre, cada vez que eu ligo isto. Pronto. Já está fixe. Mitibician. In the Crystal Fields. É ali em baixo. Oh. Olha como brilhantes são as caixas. Se você pudesse convencer um pouco a procurar um novo aluguel. Eles fizeram um herói perfeito para Parissa Mona. Deve ter que matar estes gajos. Quase de certeza. Tuberos found. Clues found. Devo ter que matar estes gajos. Quase de certeza. Alguém que mude não há modas. Se você ver algum bloco no rosto, vá por nós e traz-nos de volta. Eu preciso de um target. Estes gajos dropam estas cenas. Estes gajos dropam estas cenas. Ah. Está porque eu estou a usar a UI. Oh. Nelbar. Eu estou a usar a UI. do... Do GW. Para fazer isto. Mas pronto. Tenho nada interdito a fazer a história do WHO. Espera. O que é que é sepouras-te fazer com isto? What? É suposto deixar isto em algum sitio Ah então os gajos estão a levar isto Ah ok isto é um evento Ok caga nisso Clues found O que deve ser isto Eu não tenho um objetivo Finalmente A minha pesquisa me deu uma ideia de como chegar ao Avarys Um titanbol próximo contém uma cópia De todos os planos e bases Eu só venho ao eu fazer a campanha literalmente Porque fazer conteúdo Já não tenho grande paciência Já não tenho grande energia para isto Já não tenho grande energia para isto Eu preciso de um objetivo Eu preciso de um objetivo Os titans foram abandonados no vento para o sul Mas o pai acreditou-o Nal Kaskol Isto é isto Esta é a história dos Já não me lembro como é que é o nome dos gajos É os Aspects e os outros são os não sei quantos Eu também sou a campanha Ah fazem os dois Esta da Dragonfly está nice Até agora está fixe Eu tenho estado a curtir Não tenho um objetivo Eu por acaso curti a da Shadowlands Eu devo ser a única pessoa que gostou da Shadowlands Eu devo ser a única pessoa que gostou da Shadowlands No mundo Ah Nalthária E agora Eu estou livre Avarys serão Avarys serão A todos os meus mais confiáveis As leis escutadas em Nal Kaskol Como é que eu sei Eu preciso de um objetivo primeiro Eu estou bem Eu preciso de um objetivo primeiro Mas é você Eu preciso de um objetivo primeiro Ele fez um objetivo Eu tenho um objetivo Eu preciso um objetivo Oh, um bom velho de você! Feliz de Sintrails! Oh, obrigado pelo Kith me fez! Você nos libertou! Oh, obrigado por nos salvar, filho! Nós precisamos sair daqui É o que eu acho que achei muito interessante Você... Grub Nectar? Eu quero dizer... Não, não importa Só segui-me! Não tenho nada a fazer isto de noite Esta não sei se é muito longa A deste patch, por acaso Por acaso não sei se é muito longa Quiseres apanhar o valsa para lhe partir as pernas? Mano, eu tive com o valsa no outro dia, bro Tive com o valsa na terça da semana passada Eu sabia que eu ia sentir o valsa É muito bom É muito bom Eu não sei se é muito bom Eu pensei que nunca ia sentir o valsa de novo Eu pensei que Grub Nectar era algum tipo de comida Como é que é isso? Champion, devemos ir para o valsa Os restos de vocês devem voltar para Lom, onde é mais seguro Eu... não quero... O que? Entre grandes anelos, As pernas e as pernas E a fãs de fogo Eu acho que eu preferiria estar com vocês Muito obrigado Vissal, Fora-te que você acha que você está em charge Eu sou o Comandador de Scale Emberthal E este é o Abyssian Pfff... Certo Vão ver, anda a sério O que é isto? Oh... Você realmente é eles? Eu... Eu... Eu quero dizer, sem desculpas, mas eu pensei que você seria... ... maior Ou... Eu não me olhando Você sabe... Dragões... Drakthyr... E... Eu... Eu... Eu não deveria parar de sair daqui Mas... Se você está em frente ao Titan Falls Eu sou a pessoa que queres para a sua equipe Equipe? Claro Eu sei muito sobre os Titanos E os Tubos aqui Ele sabe muito sobre isso também Um Experto de Titan? Talvez possamos usar a sua especialidade Bem, se você está ficando, mantenha-me perto Estão perto de mim Eu não quero nenhum problema para virem para você Bom Mas não é só o Defensa Orbs, bro Eles já estão ali ao fundo Isto é uma coisa que eu gosto no WoW É que os NPCs teleportam-se Eu pensei que você disse que você era um Experto Patiça, Amberthaw Eu tenho certeza de que o Ronan pode descobrir isso de breve Eu estou um passo atrás de você Mas... Sim... Não tem pressão ou qualquer coisa A Corte de energia de energia está despeitada Então... Não sei o que fazer sobre isso Eu gosto muito de jogar acima Eu gosto muito de jogar acima Para mim é imperferível Oh sim, os Orbs Vai ficar mal Deixa-me ir fazer a dailyzinha No instantinho A todo lado Amanhã... Aliás, amanhã Hoje à tarde Devemos fazer o ritual do costume Isto agora até temos merdas para jogar Vai ser complicado Vamos ter que ir reciclar jogos Quase de certeza Amanhã 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 Se calhar Ou sexta Fazemos Jogamos... Jogamos Fortnite Em vez de estar a jogar A MMOs de manhã Deixem-me só fazer aqui a daily no GW Num instantinho Num instantinho O que é que será que é para fazer hoje? Ok... 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 Tenho que sair daqui Vem lá Ok... Vamos Among Us hoje Epá, pois, Guga Boa questão Depende se iremos malta Ah, desculpa, eu não liguei o GW LEL Sorry Tinha isto em WoW ainda Desculpa, não Epá, eu estou em ShiverPix Mas é melhor vir aqui para baixo Estou em combate? Bro, WTF? Ok... Onde é que eu vou minar? Se calhar aqui Se calhar aqui Vou daqui um bocadinho vou Tenho que ir gravar o vídeo de hoje Que ainda nem sei de que tema é que vai ser ainda Eu tinha a impressão que aqui havia um Ridge Vane Mas não sei bem onde é que era Ai, bem, aqui há mais madeira que sei lá Isto é ali dentro É na Steam Pode não ser Podes ir... Podes ir em Epic Aqui há dois Iron Hores Não é isso Ok, falta-me um Node Que está aqui dentro, acho eu Stealth Stealth works Ok, pronto, está Mago uma Vista Viewer É aqui O que eu costumo fazer é esta Jogamos com modos E há, tens que instalar Não É na Steam, na Epic E no telemóvel Mas nós temos que Temos que jogar em PC por causa dos modos Quando nós jogamos com modos Não jogamos a Among Us normal Ok Obrigado, Tonico Obrigado pelo Prime, man Obrigado, man Ok, Caravan Disruptor Tonico, obrigado pelo Prime Pá, Rafa, tens um... Espera aí Está aqui Está aqui Pronto É, basta que agrares neste link do Youtube E eu explico como é que instalas os modos Se quiseres instalar Tenho só de te ver no Vanilla Vice É pá, é provável que eu não volto a jogar no Vanilla Vice Aliás, é provável que eu não volto a jogar no Vanilla Vice Aliás, é provável que eu não volto a jogar GTA RP de todo Porque... Pá, não sei, man Cansei-me só Tipo... Já estava bem cansado do GTA RP O Vanilla Vice é um bom server, sem dúvida Mas... Pá, não sei, man Não me puxou Tipo... Não me estava a puxar o RP Não... Não sei O server está muito fixe, mas não... Não Prefiro dedicar-me full ao Red Dead Mesmo Tipo... Acho que o GTA... O RP de GTA em Portugal já está bem da cansado Portanto, já estou um bocado farto De jogar Para dizer a verdade Ok... Pff... Ai, é bem Vou ter que ir à quinta casa do caralho para fazer isto Ai não Estão aqui gajos Ah, mas eles devem estar lá a defender esta merda Com essa certeza Pó que é matar a tiarumba Mas vamos lá, não é mesmo? Pode ser que consigamos apanhar uma Rest também nunca mais lá fomos Mas também já sei qual é que vai ser o resultado Da última vez que tentámos jogar Já se percebeu a raia que foi É, costumo... Pá, imagina... Agora estou a rodar muitos Estava no WoW mais concentrado por causa da campanha e não sei quê Mas costumo rodar Agora no Guild Wars não tenho assim muita coisa para fazer Não tenho assim muita coisa para fazer Nem é o delay, mano O resto eu acho que... Olha, o resto era o meu jogo para jogar de manhã, bro Só que tinha que vir cá no dia do wipe na mesma Para fazer base Portanto é difícil Obrigado capitão, agradeço, meu puto Muito obrigado Já vem aí um dolly Não sei se vem com gente ou não Mas é questão de esperar Não, vem sozinho, por favor Vamos aguardar por este dolly e vamos massacrá-lo Completamente Ah, vem aí os guardas do dolly atrás Só que eu sou implacável Aquele veterano ficou ali atrás a lutar contra a... Contra o grifo E cagou em mim Tá feitado ali Nem vou matar o outro que nem vale a pena Pronto Mais dois de Gold Easy mode Estamos quase com 24.500 pontos De achievement Estamos bem Portanto podemos abandonar Vamos ao Ranscape abrir chestes E tentar meter aquela porcaria 91 Já nem sei quanto é que tu Acho que é 91 Raft O Raft eu não sei porque Eu joguei no início e depois não me puxou o jogo Não sei Deve ser o meu gosto pessoal O Raft é fixe Só que o problema do Raft é mesmo a competitividade É muito complicado 3 Porquê só 3 Será que não dá para abrir mais Estranho